A sua música... Toca aqui, toca aqui... E tu querer não brilhe em mim Que o recuerdo do ayer nunca pense Que tu sentieras tu de mim E comprover Que sem ti não posso viver Faz que só sienta um bom rato Que sentíamos ayer Quando eu te tuve em meus braços Linda mulher Por favor querida regressa Eu juro que a minha vida E se tuve em serás minha amante E minha mulher Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Creer e ter Que o coração é minha poder E me resumir Que o ignorado E antes quisieras ser Que te des agora, mulher, a realidade Irá para o que é querer Pobre loco enamorado Que te perdió por querer Que era só uma aventura Que vou fazer Antes não queria dar-me cuenta Que eu já sei E insistiré Que te pido que me perdones Ou moriré Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Eu te deseo como nunca antes Por isso te pido que te desincanse Sei que agora mesmo tu piensas em mim A parte do orgulho e alegres a ti De todos os dias tu eres meu sol Sinto-se em uma noite Em meu coração Vivir sem ti É um castigo Con São Francisco Báilete Música Música Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Isso não é um jogo Eu agora encerro Não podes mais com a minha querer Meu coração se rompe ao dia que te pedi Não podes mais com a minha querer Vida, dame, dame, luta Eu não podes mais com a minha querer Não, 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 não Não podes mais com a minha querer Ai, ai amor, não sei Não podes mais com a minha querer Legenda Adriana Zanotto